Bom dia meu povo, olha que dia lindo cara, olha o sol, diazão em Brasília, estou aqui Esse é o meu cafezinho, né? Acordando, não vou mostrar minha cara, gente, porque ele sempre corta Esse é o meu pessoal pra acordar fria, sou eu, da noite Bom, eu tô quase pronta Falta só passar o lápis branco na linha da água e gritar os cílios E é isso, essa make aqui é uma make mais quente do que o sol que tá aqui fora É, mas é muito mara, eu amo esses tons assim de laranja, esse tom de marrom assim, bem Vamos ver esse cabelo tá chegando Tá suando, tá suando, tá suando Aquele momento que o coração pulou do céu Olha aqui chegou Até que já começou, tudo bem Gente, você falou da sua prima, eu achei que era criança lá e ela é comportada, eu tava falando, vixi, é criança. Oi, prima da minha, gente, essa é a minha casa, eu gosto de fazer a sua conta. Né? Não, não, não. Mas Guts, lá no Carnaval, olha a bolsa de rica da Gucci. Oi, Guts. Oi, Guts. Oi. 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 E aí e por fim terminamos aqui né garoto gente essa aqui é a minha fotógrafa essa que é a minha assessora vocês entra em contato com elas tá quem quiser a presença vir que aí chama lá no ar solteiras aqui gatos maravilhosos empresárias ricas lindas inteligentes não são só bonitas são inteligentes também tá então é isso que estamos aqui no terraço shopping no meio de todo mundo que tinha mais das fotos e é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.